Então, assim, se você já chegou no fundo do poço, às vezes até o que tu precisava, sabe? Aquele empurrãozinho final, sabe? Aquele chutezinho na bunda ali. Às vezes tudo que o cara precisa é um empurrãozinho final, né, Tchê? Tá na beira do precipício já. Porque chega numa hora que tu só pode subir, né, cara? Tá tão ferrado com essa, tão ferrado que tu já fez tudo que tu poderia fazer de errado no mercado, que agora tu só pode melhorar, né? Estamos correndo atrás dos nossos objetivos. Como é importante a gente cuidar do como a gente fala? Se tu tá correndo atrás de certo, é porque tu não tá chegando, né? Tá chegando, correndo atrás. Tu corre e o negócio foge. Então, se tu não tá correndo atrás, se tu tá construindo os seus sonhos, indo atrás não, tu não tá indo atrás de nada. Porque se tu tá correndo atrás, né, Tchê? Tu tá indo atrás de alguma coisa que tá sempre na tua frente, né? Então, a gente precisa cuidar do que a gente fala, porque as palavras têm poder. Eu tô realizando as minhas coisas. Eu tô, cada dia que passa, mais próximo de realizar os meus objetivos. Tô estudando pra isso, tô trabalhando, tô me puxando, tô me esforçando. Não tô correndo atrás de nada, eu tô realizando as coisas. Então, quando eu tô correndo atrás, a coisa foge de mim, né, cara? Tô correndo atrás de dinheiro. O dinheiro fugindo e tu atrasa. O dinheiro no galope na frente. O dinheiro é o Michael Phelps. O Michael Phelps. E tu nem sabe nadar, né, Tchê? Viu? Tô ali fazendo um meranado de cachorrinho atrás do dinheiro e o Michael Phelps. Ou então, aquele outro corredor lá, que bateu lá todos os recordes. Como é que é o nome dele? Eu adoro aquele cara. Enzo e um bote. Isso. Bolt, né? Bolt. Então, assim, cara... Olha lá, olha o tiro que deu hoje. Eu vi esse entendimento. A gente fica correndo atrás de uma coisa, ela fica fugindo da gente. Então, é o seguinte, né? E se o dinheiro é o bolt, né, cara? Tem que pegar e dar um tiro no dinheiro, então, né? Corrindo, tu não pega. Mas é uma paulada do dinheiro. É uma paulada, pá! Se o dinheiro é o bolt, o carro vai pegar, olha... Tem que pegar e dar uma paulada quando passar, né? Peguei. Então, assim, tu... A gente precisa mesmo, gente, de estratégia. Ganhar dinheiro é uma estratégia. É uma decisão. Se a estratégia que você está usando na sua vida... Você não tem a grana que você quer, né? Se a estratégia que você estáindo porcar... Uma coisa ou uma espéria... Então, tem que ver também... E aí